Dá pra você pôr, por gentileza, a cesta básica? Um senhor deixou a cesta básica aqui e nós fomos entregar. Pode soltar as imagens? Vocês lembram daquela matéria que a Mônica fez, a Mônica e o Lucas? Daquele casal de idosos, ele precisava operar, ser operado. E pra isso precisava estar em ordem a casa. Aí teve doação de utensílios, teve doação de fogão, teve doação de armário. Vocês lembram disso, né? E um amigo então deixou aí a cesta básica pra levar pro casal. Então eu quero agradecer esse amigo, deixou a cesta básica, tem as imagens. O Lucas foi entregar, tá gente? Faz questão de mostrar aqui. A operação dele tá marcada, né? Em breve ele vai operar. É o casal de idosos aí pedindo o auxílio da população. Então eu quero agradecer aí ao amigo que deixou a cesta básica aqui conosco. É uma casa muito simples e a casa estava com muito problema. Então o pessoal fez um mutirão, limpou a casa, teve doação de várias coisas. Então tá aí, graças a Deus ele vai ser operado em breve, a casa tá em ordem. E a cesta básica, tivemos o prazer lá de entregar essa cesta básica, ok? Muito obrigado ao amigo que deixou a cesta, estão mostrando as imagens. Nós vamos lá entregar.